Foi liberado no Nordeste Mineiro o trecho da BR-367 na cidade de Jequitonha, que estava bloqueado por manifestantes pacíficos. Eles reivindicavam, né? Aliás, reivindicam, mas como terminou o protesto, eles reivindicavam melhorias na infraestrutura da rodovia. É, a gente acompanhou esse caso aqui, passo a passo, com o Fantone Pesso, mostramos no Balan Geral, né? E o Fantone agora, tá pertinho da gente aqui, vai atualizar esse caso. Mas você, Fantone, pode até relembrar tudo aí, mas até onde eu sei, o DENIT tinha respondido que as máquinas chegariam ainda em agosto. É, tá tudo resolvido lá por enquanto, né, Fantone? O trecho liberado, né? Ô Nicomédi, sob o aspecto da liberação da pista e a remoção do bloqueio, sim, resolvido. Como isso foi possível? Com a chegada do superintendente do DENIT, Minas Gerais, ontem ao local, ele conversou com os manifestantes e informou que, no momento, não há condições de se fazer qualquer ação no trecho entre Jequitinhonha e Almenara, que era o trecho reivindicado principalmente pelos manifestantes. A situação da BR-367 foi restabelecida depois que houve esse acordo entre essa autoridade do DENIT, os manifestantes com apoio e suporte da Polícia Militar, então o trânsito foi liberado. Porém, ficou o compromisso de que, até o final do ano, o DENIT vai fazer uma ação emergencial, principalmente no trecho entre Jequitinhonha e Almenara. Nicomédi, as imagens do trecho realmente são muito impactantes, impressionantes. A autoridade do DENIT até pediu mais paciência aos usuários, aos manifestantes, mas Nicomédi, quando a gente observa as imagens, a quantidade de buracos, o tamanho deles, o tamanho, a profundidade, dá para se... eu vou deixar para que o pessoal de casa avalie se há necessidade ou se há condição de ter mais paciência com a situação que perdura muito tempo. Com relação a essa nota do DENIT, que informou que máquinas estarão no trecho, as máquinas, os equipamentos, vão fazer uma ação emergencial de tapa-buracos, com aquele reparo profundo de Itaubim até Jequitinhonha. O trecho Jequitinhonha-Almenara não está contemplado. Então, esse trecho, segundo a nota, começa a ser recuperado até o final de agosto. As máquinas estarão. Mas o trecho de Jequitinhonha até Almenara não tem nenhuma previsão. A previsão mínima que foi dada é de 30 a 90 dias para se fazer esse reparo emergencial com os dispositivos que o DENIT vai ter que lançar mão para conseguir. Agora, Nicomedes, essa é uma situação que já se arrasta nos últimos três anos. Então, não é uma questão factual, não é uma questão que aconteceu por causa de chuva. É o desgaste da rodovia. Essa rodovia BR-367 começa em Gouveia, em Minas Gerais, vai até Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia. Tem em torno de 700 quilômetros de extensão. E é uma rodovia de ligação entre todo o fluxo de transporte de carga, de turismo, mas também das cidades do Vale do Jequitinhonha. Ela é uma rodovia muito importante e precisa constantemente de manutenção que não aconteceu. Razão pela qual a situação chegou. Nisso que a gente está vendo aí, as imagens impressionantes. E vamos aguardar agora, Nicomedes, o compromisso dos manifestantes é que o DENIT tenha essa firmeza de postura de fechar essa questão e fazer uma ação emergencial o mais rápido possível. Porque essa é a situação, Nicomedes, que a gente vê aí, um automóvel não consegue colocar uma terceira marcha para poder passar. E aí você imagina você passar transporte de carga, você passar transporte com pacientes. Imagina uma ambulância do SAMU fazendo socorro de emergência às pessoas. Nicomedes, o protesto, ele reclamou, foi a voz de todo o Vale do Jequitinhonha. Agora, vamos esperar que o DENIT otimize, sensibilizar as autoridades para que tenham dó. E tem um dó, me desculpa a expressão, mas que tenha um dó, ter um pouco de humanidade com o povo do Nordeste Mineiro, principalmente o Vale do Jequitinhonha, porque paciência numa situação como essa, os prejuízos de pneu, de suspensão, de acidentes, ficam na conta de quem? Do motorista? Nicomedes, difícil. Torra a paciência, né, Fantônio? É o saco de maldade que não para de ter coisa ruim para jogar nas costas do povo do Jequitinhonha e do Mucuri, né? Respeitam o nosso Vale do Jequitinhonha, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos chamando respeitosamente aqui isso de rodovia. Isso é rodovia aonde? Onde que isso é uma BR? BR é Brasil Rodovias. Aonde que isso é uma rodovia? Ah, que vergonha, rapaz. É o Fantônio falando que não dá para colocar terceira marcha. E o SAMU, citado pelo Fantônio, que faz um trabalho brilhante de socorro, atuação, em urgência e emergência, ele tem um tempo de resposta, Fantônio. Na hora que ele é chamado, até pegar o paciente, aquele que necessita de socorro, ou a vítima, qualquer que seja ele, o paciente, ele tem um tempo de resposta para pegar o paciente daquele local, sair da base, pegar o paciente e levar ele até a porta aberta. O hospital, o núcleo lá que vai recebê-lo. Aí, como é que passa aí rápido? Sendo que um minuto é suficiente para salvar uma vida. Conheço de perto a realidade do SAMU, trabalhei com os meninos até um dia desse aí, ó. No Consurge. É, é o tempo de resposta. Aí, haja segundos para se perder aí numa rodovia dessa. E outro detalhe, hein, Fantônio. Conversei mais cedo com um amigo meu hoje. Ele estava orçando para mim lá, ô, bebendo. O preço do pneu do meu carro, 900 conto. Não está precisando ainda não, Fantônio. Graças a Deus. Graças a Deus está precisando ainda não. Mas eu já estou preparando que tem que comprar quatro, né? Quatro vezes nove, deu quanto aí, bebendo? Nós que fugimos da escola? Três mil e seiscentos conto? Cruz credo. Hã? Aí, Fantônio. É você fazendo piques e me ajudando aí. Porque numa rodovia dessa, você corta um pneu, você está morto. É, eu estou fazendo a programação para comprar os pneus. Quer dizer, eu estou programando lá na frente. É, não. E você rasga o seu pneu. Coloca o famoso subsalente, estepe. Rasga também. Aí. E aí não foi planejado? Aí você tem que arrancar o dinheiro na hora para colocar o pneu. Ah, não. Ninguém aguenta a maldade que é feita contra o Jequichão e o Mucuri. Não, Fantônio. Ninguém merece isso, não. Deus é mais. Parabéns à turma pelo protesto. Parabéns à turma pelo protesto. Contem com a TV Leste. Com esse microfone. Com aquela canopla azul. E com as lentes de Vitor Cui aí. Aquele moço, Fantônio. E Vitor Cui. Contem sempre com a TV Leste. Toda vez que o protesto for passivo. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Ô, Fantônio, vamos mudar de prosa aqui, meu filho. Senão o meu coração não aguenta, não. Vamos falar de...